Falou River, falou sabe o que? Mais um reforço da diretoria tricolor. River acaba de anunciar mais um contratado. Põe aí, River, Iago Soares, lateral direito. Jogou pelo Metropolitano, Madureira do Rio, Bangu, Figueirense e Flamengo do Rio. Iago Soares, olha a rivalidade tá tão gigante, rapaz dá gosto, dá prazer de anunciar. Flamengo também acaba de anunciar mais um reforço. Eu tô gostando dessa briga, viu? Bota aí o reforço do Flamengo, põe aí. Tá aí, ó. Santos, goleiro, goleiro do Flamengo. 36 anos, muita experiência. Jogou pelo Potiguar de Mossoró, atuou também pelo CSA, CRB, Asa de Arapiraca e Coruripe. É reforço do Flamengo, o atleta Santos. Tchau. Tchau.